A ASUS enviou-me este ROG Strix XG32UQ para testar. É um monitor concebido para jogos, mas também é excelente para multimédia e devido a vir pré-calibrado de fábrica até para trabalho e produção de conteúdo. É um 4K, 144 Hz, que com o overclock chega aos 160 Hz sem qualquer problema, tem 96% de cobertura de cores DCI-P3, 100% S-RGB e 100% Adobe RGB, sendo o modo S-RGB o calibrado de fábrica. É um monitor super rápido, com 1.0s de resposta, tem certificação HDR600 com local dimming e apesar de não ser indicado para ambientes muito escuros, funciona bem quando o utilizamos em locais iluminados. É um monitor que também suporta todas as tecnologias necessárias para termos uma excelente experiência de jogo nas consolas, com HDMI 2.1 com 48 Gbps, 4K a 120 Hz, taxa de atualização variável e latência baixa automática. Aqui no canal já testei vários monitores e este ASO deixou-me muito satisfeito. As 32 polegadas são muito do meu agrado e para este tamanho a resolução ideal é mesmo 4K. A imagem é super definida, muito saturada, com cores reais e iluminação suficiente para combater os reflexos. Este monitor é todo feito em plástico, com um painel mate e a parte de trás com um design já característico da ASUS, com o logotipo da ROG e alguns detalhes aqui em cima no plástico. É um monitor simples, mas muito bonito. Para controlarmos este painel temos um joystick e 4 botões que permitem nós controlarmos todos os menus sem qualquer problema. O suporte é muito bem conseguido, é muito robusto, é feito em metal, coberto com plástico e para montarmos o suporte não precisamos de ferramentas, basta encaixarmos estas duas peças e apertarmos os parafusos de baixo. Depois no monitor colocamos o monitor por cima e ele fica preso no suporte, mas temos que colocar 4 parafusos para ele não saltar fora do suporte. A nível de movimentação nós temos inclinação e podemos deslocar o monitor em altura e na lateral. Não dá para colocar em 90 graus. O suporte em baixo tem aqui este buraco para nós passarmos os cabos e eles ficarem assim arrumados e aqui por cima temos um ponto de montagem de câmera onde podemos apertar qualquer suporte e assim termos a nossa webcam para fazermos transmissões dos jogos de uma forma mais cómoda. A nível de ligações nós vamos ter aqui a ligação power, uma ligação USB-B para ligarmos ao nosso computador, duas USB-A 3.0, duas portas HDMI 2.1, uma porta DisplayPort 1.4 e uma ligação para os escutadores. Este monitor não tem colunas, mas vocês através do HDMI podem injetar o som no monitor e depois ligarem aqui uns aos escutadores para usufruírem desse mesmo som. Relativamente a acessórios e conteúdo da caixa, nós vamos ter aqui duas peças que são para tapar os parafusos na parte de trás do monitor, alguns panfletos informativos com stickers, o certificado de garantia e manual e aqui também um pequeno panfleto para vos mostrar como há de proceder ao desempacotamento do monitor e como há de fazer. Depois temos aqui o certificado de calibração do monitor, a dizer em que modo foi calibrado, qual é o desvio de cores que tem e se cobre a gama de cores, que neste caso cobre 99.7% e esta é uma das grandes vantagens destes monitores ASUS ROC. Depois temos aqui parafusos e o suporte VESA para colocarmos o monitor na parede. Um carregador de 150W que é de 20V 7.5A e que fornece 150W, o que é uma potenciazinha muito considerável para um monitor. E aqui um saco com fecho que vem aqui cheio de cabos e vamos ver que cabos é que ele traz aqui. Temos um cabo Power para ligar ao carregador que vimos anteriormente e temos aqui mais 3 pacotes onde vem um cabo USB, de USB-B para USB-A, USB-3, um cabo DisplayPort que vai permitir vocês obterem o máximo deste monitor, que é os 4K a 160Hz, vão ter que utilizar este cabo, e um cabo HDMI 2.1 certificado que vos vai permitir ligarem as vossas consolas e também se pretenderem usufruir de totalidade da largura de banda de 48GB por segundo. A nível de imagem, a ASUS tem aqui um poderoso painel 4K que chega aos 160Hz e apesar de não ser um painel OLED, este IPS é de muito boa qualidade, tem boa uniformidade e praticamente não tem Lightbleed. Embora não consiga igualar os pretos do OLED, em tudo o resto é excelente. A ASUS, neste Rockstrix XG32UQ, está a usar um painel IPS rápido, mate, com um tempo de resposta de 1 ms, a resolução 4K panativa e a taxa de atualização super suave de 160Hz são um console de usar. Embora para tirarmos proveito destas características precisemos de hardware bem potente, como a ASUS TUF RTX 4080 ou a AMD RX 1900 XTX, que também já testei aqui no canal. E para quem tem possibilidades financeiras, jogar a 4K com 160 frames por segundo ou mais neste monitor é extremamente satisfatório. Temos também o Overdrive variável, em que vai fazer Overdrive ao ecrã, mas de uma forma em que varia com a taxa de refrescamento. Em outros casos, nós não conseguimos ter um só modo de Overdrive por causa desta situação. Aqui neste monitor, como é variável, conseguimos definir um modo que nos agrade e ele vai funcionar em todas as taxas de refrescamento. Também temos uma tecnologia exclusiva da ASUS, que é o LMBM, Extreme Low Motion Blur, que é também conhecido como Backlight Strobing ou até Black Frame Insertion, que é uma tecnologia que desliga e liga a iluminação em frequências rápidas para que não haja tanto desfoque na imagem, o famoso Motion Blur. E assim proporcionar uma imagem mais nítida e mais perceptível. Esta implementação da ASUS pode ser usada com o NVIDIA G5 e AMD FreeSync e é aconselhado usarmos com taxas de refrescamento maiores que 120 frames por segundo. Devido a como esta tecnologia funciona, não se pode usar em HDR. Este painel consegue chegar aos 600 nits de iluminação, o que, apesar de não ser o ideal, é suficiente para termos uma imagem HDR com muito detalhe e muito impactante. Tendo só como problema os pretos, que como este monitor é IPS, ele não consegue atingir o verdadeiro preto e mesmo apesar do local dimming, não temos uma imagem próxima dos OLEDs. Ele cobre 96% do formato de cor DCI-P3, que é o utilizado em material HDR, 100% sRGB e 100% Adobe RGB e é o mais utilizado em todo o tipo de conteúdos. A performance em jogos é excelente, os 160 Hz proporcionam uma imagem super suave em que nós não detectamos artefactos e, com as várias tecnologias da ASUS, temos aqui uma imagem muito nítida, sem qualquer desfoque, com uma resolução altíssima, que necessita de hardware poderoso para podermos correr este monitor a 4K e 160 frames por segundo e é um monitor que, apesar de ser um pouco caro, tem características que poderão compensar esse valor. É um monitor para quem tem hardware de topo, como as placas gráficas que já falei, a RTX 4080 ou 4090 ou até a AMD RX 7900 XTX, não é OLED, mas é um IPS de muita qualidade, com características fabulosas e que vai permitir vocês desfrutarem do resto do vosso hardware, sem qualquer problema. Relativamente aos outros monitores que eu testei aqui, este é o monitor com melhores características, todos os outros foram monitores 1440p, este é um monitor 4K gaming muito bom e que, de todos os que eu testei, posso dizer que é o melhor. Pessoal, já sabem como é, se tiverem alguma dúvida ou precisarem de algum esclarecimento, podem colocar aí nos comentários, que eu vou estar sempre pronto a ajudar-vos e gostem, comentem, subscrevam o canal e até breve!